Fala galera, bem-vindos ao segundo vídeo da Panini Mangás. Eu queria começar agradecendo todo mundo que comentou e todo mundo que deu sugestão de nome. É bem legal ver vocês comentando sobre os mangás que vocês estão lendo e falando sobre o vídeo, né? Nosso videocache agora tem nome, ele chama Planet.zip. Foi uma sugestão do William Max. Valeu, William! Bom, vamos pro vídeo, gente! No primeiro vídeo, falamos um pouco de cada lançamento da Panini no primeiro semestre de 2013. Dentre eles, o Tiger and Bunny, que a gente viu que muita gente não conhecia. Por isso, a gente decidiu trazer mais informações sobre esse mangá pra vocês. O Tiger and Bunny está na sua segunda edição, agora nas bancas. E é uma série ainda em andamento lá no Japão, que está na edição 4. O mangá, na verdade, é uma adaptação do anime de mesmo nome. Que fez um sucesso enorme em 2011 no Japão. Pra quem ainda não conhecia a Tiger and Bunny, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Mas sem muito spoiler. Ela se passa num mundo fictício em que 45 anos atrás, umas pessoas descobriram que tinham superpoderes. Eles ficaram conhecidos como Nexes. E esses Nexes, hoje, eles são super-heróis que combatem o crime. E também tem aqueles que são super-vilões. Diferente dos quadrinhos tradicionais como o X-Men, em que os heróis são vistos como palhas da sociedade. Em Tiger Bunny, eles são adorados e idolatrados pela população. E os feitos heróicos deles são transmitidos num reality show chamado Hero TV. Que vale pontos a cada combate ao crime e no final de cada temporada elege o rei dos heróis. É nesse contexto que a gente acompanha a trajetória de Kotetsu, cujo codinome de herói é Wild Tiger e Barnaby, que vai ser seu parceiro. Os dois são unidos pelo patrocinador que quer fazer a primeira dupla de heróis de todos os tempos. É uma jogada de marketing que não dá muito certo, já que os dois não tem nada em comum e se desentendem o tempo inteiro. Tanto que o Kotetsu apelida o Barnaby de Bunny, daí o nome Tiger Bunny. Apesar de ser uma leitura leve, o Tiger Bunny faz uma crítica ao culto às celebridades com essa coisa de adorar os heróis. E também ao consumismo exagerado que a gente vê hoje em dia. Porque os heróis têm patrocinadores e esses patrocinadores criam produtos utilizando a imagem dos heróis para ganhar dinheiro. O bacana da série é que o universo do Tiger Bunny homenageia tanto os quadrinhos super-heróis americanos, que nem Batman e X-Men, quanto os tokusatsu japoneses, como Jaspion e Changeman. Tiger Bunny não para por aí. Tem também a série Tiger Bunny Anthology, que são histórias paralelas dentro do universo de Tiger Bunny. Ela é escrita e desenhada por vários autores diferentes. É um novo lançamento da Panini que sai esse mês, gente. A gente ainda não tá com ele pronto aqui pra mostrar, mas vamos dar uma olhada na capa? Agora eu vou autorizar vocês sobre a situação de alguns títulos da Panini, gente. O Gantz tá aí no seu número 35 nas bancas, o 36 tá previsto pra novembro e o 37 provavelmente no começo do ano que vem, que é o último volume. Já o Vampire Knight também tá chegando ao seu final, tá agora no número 17 e ele segue trimestral até o número 19. Já o Blood Lady e o Dead Man Wonderland devem voltar no fim do ano. A gente tá só esperando ver os materiais lá do Japão pra fazer os mangás. O The Grey Man número 24 tá previsto para novembro. Mas infelizmente, por problemas de saúde da autora Katsura Hoshino, não temos data por enquanto. Vamos agora às perguntas de vocês, leitores. Começando pela pergunta do Luiz Felipe, que é uma pergunta que muita gente tem feito, que é se o mangá do Dragon Ball vai continuar até a fase Z. Ele vai sim, ele tá entrando agora no número 17 na fase Z, só que no mangá o nome continua só Dragon Ball. Outra pergunta é do André Almeida, que também é a pergunta do Marcos Giacomini e de muita gente que foi pedindo, perguntando se vai ter um videocast de HQs. E vai sim, gente. A gente tá planejando já um videocast de HQ, que vai ser separado do videocast de mangás, mas pode deixar que a gente já tá planejando isso. A próxima e última pergunta é do José Estevão Ribeiro. É uma pergunta que todo mundo tem feito, que é quando que o Reborn vai ficar mensal? É o seguinte, gente. Se tudo der certo, estamos planejando pra ano que vem o Hitman Reborn ficar mensal. Bom, gente. Esse foi o nosso segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que vocês acharam, quais séries da Panela vocês estão lendo e quais mangás vocês querem ver aqui no nosso próximo Planet.Zip. Valeu, pessoal. Até a próxima.